E aí galera, Tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje mais uma vez em vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá top, mas tá aí o meu camarada Balta aqui Nós vamos fazer a gameplay insana, rapaziada Vamos com tudo pra cima dele, em busca do boiar eu conto Rapaziada, mudei a minha máscara aqui, tô com a máscarazinha daquela boneca ali Hello Kitty, nós vamos com tudo, rapaziada Porque o couro vai comer Vocês tão ligados aqui que Tubarão é carne de pescoço Então, rapaz, pronto, like aí Deixa se vocês tão gostando aí das gameplays de Free Fire Porque, deixa eu pegar meu token Deixa eu pegar meu tokenzinho aqui, pra gente poder começar a brincadeira aqui Na partida ranqueada aqui, uma mestre aqui Tá bonito, galera, tá bonito ali, ó Tem um escamar, ó, Balta tá em segunda, tá em terceira ali no quadro, hein, galera Tá vendo isso aí, ó? Ha, 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 moleque Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, caindo esse paraquedazão aí Vamos passar pela Factore Vamos diretinho aqui no mapa aqui A gente costuma sempre cair ali embaixo ali, tá? Nossa área ali, uma das áreas que a gente curte demais ali Que é Pochinoc, tá? E vamos lá, galera, vamos lá Fazer o lootzinho rapidinho aqui Pra gente poder conseguir o quê? Kill, galera Porque o nosso objetivo aqui é kills e subir ponto, galera Subir ponto aqui E quem sabe, né, galera Quem sabe uma gameplayzinha da hora Tem os dois camaradazinhos ali em cima Vamos lá Tô indo pra casa L aqui, tá? Vou pra casa L aqui Vamos pegar o lootzinho que tem ali Opa, tá dando umas... Esse meu emuladorzinho aqui, rapaz É sempre dar umas travadinhas, galera Sempre dar umas travadinhas aqui Mochilinha 2 pra começar a brincadeira Vamos que vamos Opa, coletinho Pistolinha, é, molecada Sempre assim Sempre que eu avisto alguém no mesmo mapa que eu Na mesma cidade que eu ali Fica complicado Sempre falta arma pro tuba Galera, opa Show de bola Arminha aí, ó Tributada Vamos que vamos, moleque Agora quando vai comer, hein Opa, tem uma paradinha pra upar colete aqui Show Show de bola Vamos ver se a gente entra na casa que acha um colete 2 aqui E vamos que vamos, galera Vamos que vamos lá Opa, isso aí, garoto Isso aí, ó Pega aí, ó SMGzinha aí Pega ela que a gente vai precisar, né Mesmo que a gente não tenha arma aqui A gente vai precisar da SMG aqui, ó Vamos lá, dá aquela upada O Balta já tá chamando, hein, galera Balta já tá chamando pra ajuda lá Que tem gente com ele, galera Tem gente com ele aí Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Vambora Bota pra correr, tuba Bota pra correr Temos 40 balinhas só, cara Isso daí é complicado, galera Opa, já tem um camarada ali no meio, galera Tem um camarada Tutu 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 Caraca Não acerta Tutu Tutu Caraca, não acerta, mano Esse meu bug de mira que tá ultrapassado Mas vamos lá E aqui, transparente, moleque Tutu Tutu Ah, moleque Que que é isso, loucura Tutu Deitei, malandro Deitei Opa, o camarada foi pra dentro da casa lá Tutu Ai, que que é isso, moleque Vou morrer Vou morrer, vem pra acabar, tá Vambora, vambora Lagoaço nele Rapaz, que dificuldade, moleque Vem aqui, cara Isso, ativou a lockzinha ali, ó Rapaz Eu tô sem munição, moleque Que que é isso Iapa Hi, hi, hi Não quer trocar a arma, cara Que loucura Que doideira é essa Puxa Ah, não Aí não O jogo tá trolando, galera Não puxa a porcaria da pistola É isso aí, garoto Ele largou a Tutu Tutu Porra Ah, não acredito, cara Porra Vem, Balta Vem Caraca, que porra Salvou o amigo dele, moleque Que loucura Cara, eu fico muito puto, mané Quando buga Essa parada de eu puxar a arma, cara Tem que mudar o botão aqui, cara Tem que mudar o botão aqui Que tá complicado Vamos lá, galera Vamos lá Beleza Show de bola Opa, faz uma luteadazinha ali Beleza Opa Opa, Balta já deitou Vamos finalizar esse puto Vamos finalizar a bundinha dele ali Olha a bundinha Opa, paredinha Toma Isso aí, um tirozinho Vamos caçar o colega dele, cara Vamos caçar o colega dele Isso mesmo Ó Vamos lá Até agora não vi, né, galera Até agora não vi o colega dele Vamos que vamos É, rapaziada O couro vai comer, hein A cobra vai fumar Vamos lá, gente Pega o aloque do Balta ali Mas não deu, galera Não deu Vamos dar aquela coradinha esperta E que nós vamos caçar ele, cara Eu vou pegar esse puto Questão de honra Vamos com tudo pra cima dele, cara Vamos com tudo pra cima dele aí Opa, tá vindo o carro, hein, galera Já tá vindo o carro Balta já avistou ali Ó, lá no mapa lá Boa Vamos ver aqui Se tem um luxinhozinho aqui Pra gente aqui Opa, ele lá, galera Tá lá no celeiro lá Largo lá Tututututu Tututututu Deitei um Tututututu Ah, moleque Capão Bonito demais, cara Bonito demais Isso aí Ativa o aloquezinho aí Que a gente precisa te curar Tava um de motinha Querendo tirar onda Ah, sete tiros na cabeça, hein Viu ali Vambora Vamos pegar aqui Nosso tokenzinho ali Sai, Balta Caraca, travou a passagem ali, ó, galera Ih, moleque Tá show, hein, galera Tá show Ó, vamos lá Vai deixar MP5 Pro tubinha tributada Todo mundo sabe Que tuba guarda MP5, né E vamos que vamos Cara, eu tô conseguindo subir Muito o capa Que é MP5, rapaziada Vai testando Ó, tem cara Atirando a gente, hein, galera Eu ouvi Ouvi uma parada sinistra aqui, hein, galera Ó, da onde? Da onde? Opa, tomei Tomei das costas Mete o pé aqui por fora Aqui, tuba Mete o pé aqui por fora Vambora Opa, opa Balta saiu ali, ó Ó, o camarada saiu Tututututu Tututututu Toma, seu puto Eu falei que ia te pegar, rapaz Eu falei que ia te pegar Ninguém derruba o tubo E fica impune, malandro Ninguém Cara, o cara veio Veio por trás ali Na covardia, né, cara Veio na covardia Esse pilantra Toma Toma, tiro Seu puto Isso aí, molecada Vamos flanquear ali Pela direitinha ali Flanquear não, né, galera Vamos rotacionar ali Pela direita, tá A gente sempre faz Uma rotação diferente Mas vamos lá Vamos lá Tá vindo o carrinho, galera O Balta vistou ali Tem mais gente aqui, ó Tá vindo o carrinho aqui Opa, opa, opa Show Largo a Tutututututu Capal Tutututu Já era É bingo Balta matou Um moleque Tá aqui Tá aqui caído O cutuba É, molecada O bagulho aqui tá ensinando Tá frenético Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tem que lutear mais rápido, cara A gente tá luteando Vamos demorar Tem uma Thompson aqui, tá, Balta Tem uma Thompson É um beleza Show de bola Essa minha arma aqui, cara É, 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 é É o cão chupando manga, mano É o cão chupando manga Vamos ver aquele lutezinho ali Na miuca ali, tá Vamos lá Ver se tem de bom aqui Tem de AR Show de bola Isso aí, garoto Isso aí, molecada Quatro cusinhas pro papai, mano É papai tuba Dois gelinhas aí Show de bola Opa, já avistou gente ali embaixo Já avistou gente ali embaixo Puxa a arma Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu Puto 137 no cucurucu Ah, moleque O couro tá comendo A cobra tá fumando Deixa aí nos comentários Que ele já viu Suvaco de cobra Deixa aí nos comentários, moleque Rapaz, é isso aí, molecada É isso aí A gente vem e mata A gente morre É assim mesmo, cara É assim mesmo Vambora, cara Vambora Que a parada aqui tá insana, molecada Opa Tem dois malucos ali em cima Tem dois malucos ali em cima No 345, Balta, 345 Pega a couve na pedra Vamos pegar isso aí, ó Não tá atirando não Pega um couvezinho Beleza, show de bola Opa, vamos rodeando aqui pra ver Calma, Balta O Balta é ruxadão O Balta é ruxadão Não tem paciência Ele quer logo Ir de cara com os malucos Ó, ó O que eu acabei de falar, galera Ó, o que eu acabei de falar Já foi já Os caras, ó Pega ele, Balta Pega ele Ô, moleque Esse é meu garoto Já ruxou ali Opa, matou um só Então alguém matou outro, cara Alguém matou outro aí Beleza, show de bola Vamos olhar aqui Opa Não tem ninguém Tem que ficar esperto Luteando essas paradas aí, cara Luteando essas paradas aí Não vi ninguém Vamos pegar aqui Opa Isso aí, molecada Isso aí, devagarinho Sempre agachado Rodeando aqui, ó Vamos pegar negativo aqui Pra gente não dar mole lá de cima Porque eles roubaram aqui o nosso, cara Eles roubaram aqui o nosso Aí é covardia, safadeza Que nós que achamos camarada Tinha que ser nosso Isso aí, rapaziada Isso aí Opa, opa, opa Pra evitar qualquer tipo de surpresa, né, mano Pra evitar qualquer tipo de surpresa Show de bola Opa Já avistou a gente lá em cima Calma que eu tô chegando Calma que eu tô chegando Espero pra gente arranjar junto Vamos lá, molecada Brota o like É isso aí, rapaziada Hoje apareceu no mapa já Ele tá brincando, ó Já marcou, galera Já marcou Eu tenho que ver, cara Pra pegar a Moco, cara Eu tenho que ver Pra pegar a Moco Agora tem esse personagem novo aí Que dá vida, né Parece que dá 235 de vida E é toque Vamos pegar esse reparadorzinho aqui Na garagem Tem MP40 ali Mas eu prefiro a minha MP5, né, rapaziada Prefiro a minha MP5 aqui, ó 217 de SMG Porque ela é como? Ela é rajadão, violenta Eu já tenho camarada aqui Opa, já jogou o vigilinho Opa, show de bola Vamos ver se ele brota ali, cara Vamos ver se ele brota ali Vamos avançando Com arma na mão mesmo, galera Não tem essa parada de tirar a arma da mão, não Beleza? Opa, show de bola, ó Opa Joguei gelinho Só Largo Ah, moleque Cara, que ela tá de doce Largo Bota a cara Pra morrer Seu puto Ah, moleque Estourei o crânio Malandro Estourei o crânio 137 Ali no cucurucu dele Cara Quando esse cara Tiver abaixado aqui assim Tu tem que utilizar Aquele presente aqui Você tem que mirar E começar a rajar Que ele vai botar a cara Já era, filho Botou a cara Já era Vamos ver, cara Vamos ver Vamos passeio aqui, ó Vamos aqui, ó Pra casa quebrada aqui Depois a gente vai lá Pra aquela casa verde lá, tá? Isso aí, ó Vamos ver Vamos marcando direitinho aqui Mulhercada Brota aquele like Diz que ele tá gostando A nossa evolução tá insana, galera Nossa evolução tá insana aqui, ó Boa Vamos na casa verde ali, cara Deu uma olhadinha assim Não vi ninguém na casa verde não, hein, cara Vamos lá Que boinha Isso aí, mulher Mulhercada Isso aí mesmo Dá a voltinha Opa, opa É Ouvi tiro lá na frente Apareceu no mapa Vamos ver, galera Vamos ver se a gente consegue aqui, ó Passou lá? Não, acho que eu não vi não, hein, galera Vamos entrar aqui Beleza Show de bola Tem um lutizão ali Boladão, ó Ó Tem um cara na casa Tem um cara na escola Tem um cara na escola Ô, campo aberto Larga TUTUTU TUTUTUTU TUTUTUTU TUTUTU Ô, moleque Boa balta Detonou Ih, atrás da gente, galera Botei gelo aqui Não sei pra onde que tá Não sei pra onde que tá Ativei o Alok, galera, tô pulando pra cá Olá, que isso? Passou aqui, galera Passou aqui, uh, moleque ali na janela, janela Uh, dois capão, galera Não deitei ele, passou pra lá Caraca, caraca, descarregou, não, pelo amor de Deus Deitei, galera, deitei, Balta, deitei Beleza, chute de bola, não sei onde tá o outro, galera Vamos finalizar, rapaziada, que loucura, que loucura Que loucura, ah, me deitou Boa, Balta, boa, caraca Me deitou, malandro, joga gelo Ah, isso aí, malandro, a gente não sabe Cara, na moral, eu juro por Deus Eu fui na intuição ali, cara Eu não sabia de onde tava vindo os caras Não sabia, Balta, juro, não sabia Eu tava pulando igual saci Pererê, malandro, se movimentando Ali com a arma na mão, atira arma na mão Não, aqui é arma na mão, cara Porque se eu tô sem arma na mão, ele até eu puxar A arma já tinha me deitado, aquele de branco ali Aí ia ficar dois contra um com o Balta Então é uma parada essa daí, ó, galera, vambora Vambora, galera, vambora, mete o pé aqui, tuba Mete o pé aqui, opa, já tomei, opa, tomei Tomei de novo, vambora, vamos jogar um gelinho aqui Boa, isso aí, tuba, isso aí, ó Passaram lá embaixo, hein, galera, passaram lá Na nossa esquerda, lá, vamos avançar aqui pela negativa Aqui, ó, ativando a loquinha Ativando a loquinha, com o gelinho na mão Pra gente não dar mole, né, galera Pra gente não dar mole, Balta tá bonita ali, tá no covilho infinito Mas ainda jogou um gelo, ó, camarada tá passando um gelo branco lá Vamos lá ficar esperto, vamos ficar esperto Que é dois contra dois Ah, moleque, joga gelo Caraca, me deu muito dano, malandro, cara me deu muito dano E aí foi pro covilho infinito ali na pedra Ali na direita, e o outro tá na nossa reta Cara E eu tive que sair, né, porque ele ia me matar, né 130 balinhas ali, ó, show de bola Vambora, tuba Vamos que vamos, galera, vamos que vamos Calma aí, Balta, calma aí que eu tô me curando Beleza? Show, isso aí, molecada Isso aí, ó Beleza, vamos pro coverzinho dele ali O cara não me atirou Hum, ainda me deu um dano, safado, mano Jogou uma granadinha ali, ó Show de bola Já puxei minha arma Isso, moleque Larga a tutu Tutu, tutu, tutu Jogou o gelo na minha cara Boa, Balta Jogou na minha cara, Balta Na hora que eu ia finalizar ele Mas tá maneiro Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Eu tô sem Eu tô sem Beleza, deixa eu ativar aqui Boa Isso aí, ó Vambora, vamos pro ruxadão, tuba Vamos pro ruxadão Puxa MP5 na mão Beleza, pulou Larga a tutu Toma esse capa Deitei, Balta Deitei ele Beleza Tô empolgado, moleque Tô empolgado Vamos lá, vamos por aqui, cara Vou ruxar nesse maluco Vou ruxar nesse maluco, Balta Vou ruxar nesse maluco Larga a tutu Caraca, não trocou a arma, cara Não trocou a arma, beleza Larga a tutu Larga a tutu Ah, molecada Aí sim, parceiro Olha isso Nove abates O Balta fez dez abates Dezenove kills, galera Brota aquele like Porque o couro vai comer